Olá, boa noite, Plantão do se estudarmos essa obra necessária que é o Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro, né? Do nosso querido Allan Kardec, professor Hipólito Leão de Nizar Rivail, esse livro que tem por objetivo nos explicar, né? Eh traduzir de uma forma perfeitamente compreensível a vida e principalmente a obra do nosso mestre, nosso mestre querido e amado. E o plantão do Evangelho no Lar, então, vai dando o seu início e já vamos dando o nosso boa noite ao nosso querido amigo e irmão Leonardo Cursos. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. É uma satisfação que se renova participar do plantão do Evangelho no Lar e quero desejar também uma boa noite pra aqueles que nos acompanham pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. Uma excelente noite para todo mundo. É isso aí, pra, pra boa parte do do Brasil aí, uma excelente noite gelada, mas já esteve mais gelada, né? E eu aqui do outro lado do oceano continuo no calor aqui agora, vinte e um graus. Hoje até que não tá tão, 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 tão quente não, né? Vinte e um graus, lembrando que aqui são vinte e três horas, né? Durante o dia chegou a trinta e sete graus e é o mesmo, a mesma temperatura que vai fazer amanhã. Mas, seja frio, esteja calor, este programa é aquele programa que vem na temperatura certa pra atender as nossas necessidades e nos explicar o que que é essa mensagem de amor e de paz que chegou até nós, trazidas pelo nosso mestre querido e você sabe, meu irmão, minha irmã, né? Que pra esse programa funcionar direitinho, o Leonardo e eu não fazemos aqui nenhuma grande bobagem, né? Pelo menos a grande bobagem a gente não faz, principalmente se a gente entrar em conexão com os nossos irmãos da espiritualidade, isso que se faz através do recurso da prece. Aí nós já vamos convidando você, querido irmão, querida irmã, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos. Pra que juntos possamos beber dessa fonte fecunda e infinita de amor. que está o tempo inteiro à nossa disposição, mas que durante uma parte considerável de nossas vidas, não nos damos conta dessa disponibilidade. Mas não agora, quando nós abrimos a nossa mente em busca dessa verdade amorosa, em busca dessa paz que nos invade, em busca desse abraço amigo com o irmão espiritual que vem ter conosco nesse instante. E todos juntos, todos nós conectados nessa rede de amor, uns vibrando pelos outros, e todos nós, buscando a presença amorosa de nosso mestre, pedimos a nosso pai a licença pra que possamos ter um profícuo estudo do evangelho nessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, vamos dar continuidade aqui ao capítulo 23, capítulo 23, moral estranha, esse trecho do evangelho segundo o Espiritismo, que vem analisar trechos do evangelho que se forem lidos como a letra se apresenta, fica meio estranho. Aliás, no próprio evangelho nós encontramos a letra mata, o espírito vivifica, e a doutrina espírita tem essa função, vivificar pra que nós tenhamos condições de compreender. Então, o evangelho em mãos, moral estranha, o capítulo 23, o evangelho, vamos lá no item 6. Se você não tiver o evangelho, é isso que nós sempre fazemos, a Fundação Espírita André Luiz deixou separadinho, preparadinho pra você no espírito.org.br uma edição pra você acompanhar em PDF. Então, acessa lá, inclusive, é essa a edição, é a tradução, melhor dizendo, que nós estudamos nesse programa. E já vamos fazendo aquele convite, pra que você, por favor, não deixe a nossa querida irmã Margareth muito solitária, dá uma ligadinha pra poder falar com ela e ela poder passar pra gente aqui a sua participação, críticas, elogios, sugestões, são sempre muito bem-vindos, afinal de contas, a Fundação Espírita André Luiz, através da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, são várias as unidades de trabalho da Fundação. Aqui, especificamente, é a TV Mundo Maior, é a Rede Boa Nova de Rádio, mas é um serviço que é feito para você e nada como ouvi-lo, nada como ter as suas impressões, as suas sugestões, pra que nós possamos fazer um trabalho cada vez melhor. Mas, principalmente, o que nós pedimos é que você participe de forma proativa, fazendo considerações sobre o tema da noite, alguma questão que não ficou clara pra você. Às vezes, uma questão, uma dúvida que você tenha é a dúvida de outras pessoas também. Se ninguém faz a pergunta, aí fica difícil. Então, você, por favor, faça a sua participação. se você não tiver crítica, nem elogio, nem sugestão, nem tiver dúvida alguma, mesmo assim, manda uma mensagem pra gente, assim como muitos irmãos e irmãs, carinhosamente, aliás, tem uma quantidade grande, que todas as noites, os mesmos, mandam a mensagem, né? Você que nunca mandou, aí, participe do nosso programa, mande a sua mensagem, 0800 979 5011, 0800 979 5011, e a Margareth vai te atender com um carinho enorme. Você também pode se utilizar do 11 2457 5011, 11 2457 5011. Outra forma que você tente participar é através do WhatsApp, 11 99643 3827, 11 99643 3827. Agora, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, curta, comente, compartilhe, né? A gente sempre faz questão de ler uns tantos comentários do YouTube. Nós queríamos muito ler a sua participação no dia de hoje. Curtir, comentar e compartilhar é uma caridade que você faz para com a doutrina dos Espíritos. E se você estiver acompanhando pelo facebook.com. Opa! Falhou aqui o endereço. Facebook.com barra TV Mundo Maior, facebook.com barra TV Mundo Maior, você clica na janelinha de exibição e vai aparecer o espaço para você deixar a sua comentária, o seu comentário, né? E, por favor, curta, comenta e compartilhe. Isso é muito importante para nós. Não vamos enrolar mais, vamos logo ao que interessa. Capítulo 23, moral estranha, item 6. Vamos lá, é uma mensagem, saída do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e tem versículos 61 e 62. É bem curtinho, olha lá o item 6. Um outro lhe disse, Senhor, eu o seguirei, mas permita que eu disponha primeiro dos bens que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Leonardo, é claro que este trecho do Evangelho, ele tem, ele tem uma orientação muito clara sobre o que é, neste caso, a mão no arado e olhar para trás. Mas, dá até para a gente dizer que, de uma forma mais ampla e abrangente, nós olhamos bastante para trás, né, Leonardo? E muitas vezes não olhamos para trás com gratidão, com forças para seguir adiante, mas muitas vezes nós ficamos presos com coisas que nos antecederam, que aconteceram na nossa existência um pouco lá atrás. Como eu disse, esse não é exatamente o contexto da mensagem da noite, mas é claro, eu entendo que nós podemos falar desse contexto, mas não só disso, né, a gente muitas vezes fica preso na mágoa, no arrependimento, na culpa, o arrependimento às vezes até um processo, mas na mágoa, na culpa, fica preso em acontecimentos que se deram em nossas vidas e não nos demos conta da importância que temos em colocar a mão no arado, né? É, nós temos aí uma informação que nos alerta a respeito daquilo que é importante em nossas experiências. então, quando nós visualizamos a mão no arado, enquanto olhamos para a frente, estamos nos dedicando às tarefas que cabem serem realizadas naquele momento presente e ao nos virarmos para olhar para trás, é certo que nós estaremos acessando o passado. Não há nada errado em nós acessarmos o passado, depende do que é que nós vamos buscar nesse passado. Mas, usualmente, nós buscamos aqueles aspectos que nos preocupam, que muitas vezes nos causam receios a respeito do nosso futuro. Então, quando nós voltarmos nos nossos olhos para o passado, seria conveniente nós observarmos nessa trajetória aquilo que houve de positivo, aquilo que trouxe para cada um de nós situações favoráveis. Mas, de qualquer forma, aí a própria mensagem fala de que nós temos que estar voltados para aquilo que precisamos alcançar na vida futura. E é necessário entendermos que nós só podemos construir essa vida futura no presente, não existe como nós podemos fazer o nosso futuro sem que nos dediquemos de uma forma conveniente para aquilo que está acontecendo no momento. e certamente dentro daquilo que a lição nos ensina, é necessário que nós entendamos que aquilo que nós estamos fazendo no presente é necessário que tenha uma vinculação com os valores espirituais. E como nós estamos falando de arado, eu suponho que a terra está sendo preparada para que posteriormente possa receber a sementeira. E aí, então, nós podemos construir esse futuro de uma forma adequada, colocando por onde esse arado passou, em que a terra foi revolvida, boas sementes, aquelas que possam justamente nos habilitar a um futuro melhor. E essa semente precisa ter aquela qualidade que nós podemos testar, segundo o ensinamento de Jesus, que diz o seguinte, faça aos outros o mesmo que você quer para si próprio. Essa semente que você está lançando vai produzir frutos que você gostaria de receber também? Se assim for, é uma boa semente, estará vinculado às possibilidades do presente e quando voltar seu passado irá buscar lá aquelas experiências que acrescentaram e que pode até, inclusive, estar sendo continuada no presente. E acho que uma outra pergunta que cabe, e aí acho que cabe a cada um de nós, no nosso foro íntimo, aqui, você, meu irmão, minha irmã, Leonardo, eu, enfim, todos nós estamos ligados nessa nessa corrente de amor e de estudo aqui, nos indagarmos quantas vezes Jesus nos convidou a ter as mãos no arado e nós olhamos para trás. Certamente nós fizemos isso incontáveis vezes. agora, esse conhecimento, esse conhecimento que liberta, o conhecimento desta moral do Cristo, não, eu sempre digo isso aqui, não essa moral que é um termo que infelizmente está desgastado muitas vezes em função de maus religiosos, mas a moral que ensina a amar, esta é que nos traz subsídios para que nós verdadeiramente tenhamos condições de seguir esse mestre amoroso daqui adiante, de todas as vezes que verdadeiramente termos as nossas mãos no arado, que não venhamos a perder tempo olhando para trás. Eu queria tratar de um outro tema que me ocorreu agora aqui, Leonardo, não tem uma relação muito direta com a essência da mensagem, mas me ocorreu isso agora e muito provavelmente como nós fazemos uma prece aqui, muito provavelmente, aliás, muito provavelmente nada, o tempo inteiro os roteiristas do Cristo estão nos auxiliando aqui para que esse programa saia como ele deve efetivamente se dar. Nós temos aqui nesse contexto um camarada que procura Jesus e se oferece para estar ali ao lado do Cristo e Jesus é direto, diz a ele, enfim, ele estava preocupado com os bens da casa dele e Jesus não passa a mão não, né, Leonardo? Ele vai lá e pá, e passa a mensagem. Evidente que o evangelista Lucas, ele, particularmente, ele não conviveu com o Cristo, né? Ele, ou seja, alguém passou isso para ele. Então, é provável que o contexto desta fala seja um pouco mais complexo, né? mas me chama atenção isso porque principalmente nós, brasileiros, mas eu acho que isso, os sul-americanos de uma forma geral, nós somos mais melindrosos, né? A gente se ofende com um pouquinho mais de facilidade muitas vezes quando nos é chamada a atenção, né? E Jesus, ele não deixava de chamar a atenção, não. Ele ia lá e corrigia, provavelmente com muito amor, mas ele não deixava de aproveitar a oportunidade para fazer uma corrigenda ali e evidente, né? Imortalizar essa corrigenda como ensinamento para todos nós, né? É. Quando Jesus ensinava dessa forma em que desse até despertar algum desconforto interior, é bom nós entendermos que os ensinamentos de Jesus não tinham característica de crítica, porque aquele que se dedica a criticar, certamente não tem nada também a oferecer em função daquilo que é adequado fazer. Mas Jesus, diante dessas observações que ele fazia, mas sempre e ficava claro o que era necessário fazer. E nesse caso aí, em que aquele que se apresentou e que manifestou a preocupação em relação aos seus bens materiais, Jesus disse de uma forma clara que ele precisava se libertar desse apego que ele podia ter em relação aos bens materiais. E o ensinamento era esse, em primeiro lugar, ele estava esclarecendo que aquela criatura estava apegada aos bens materiais, mas por outro lado, ele estava esclarecendo que para acompanhá-lo naquilo que Jesus tinha para ensinar, a forma de fazer isso é através do desapego. Então, é uma proposta de algo a fazer, não é simplesmente alguma coisa a ficar remoendo no tocante aquilo que não deve ser feito. Ele, simplesmente, eu acredito que esse diálogo tendo existido com essa criatura, não deve ter permanecido apenas nessa observação, quer dizer, outras coisas devem ter sido acrescentadas por Jesus, porque ele era o educador em mérito que procurava fazer com que as pessoas pudessem se realizar através dos seus ensinamentos. É sempre bom entender que a proposta de Jesus era fazer, é aquilo que nós podemos conhecer como proatividade, é tomar em nossas mãos as oportunidades e ir em frente, do que ficar remoendo problemas anteriores, que é, normalmente, o papel daqueles que nós conhecemos como criaturas reativas. E Jesus queria despertar em cada um de nós essa qualidade, é da proatividade. Eu acredito que deva ter sido essa a intenção de Jesus. Ah, sem dúvida alguma, né? Mas não deixar ali de chamar a atenção. Chamar a atenção não com o objetivo de uma crítica destrutiva, como nos falou o Leonardo, mas chamar a atenção e dizer, opa, peraí, meu irmãozinho, tem coisa mais importante, sai dessa cara, mira, mira a tua cabeça, mira o teu coração, né? Em coisas muito melhores, não fica perdendo teu tempo, não. Vamos ler mais um trechinho aqui do evangelho de hoje. Sem discutir as palavras, é preciso buscar o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura são mais importantes do que todos os interesses e todas as considerações humanas, pois ela está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia da renúncia à sua família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher e seus filhos para defender o seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar a tranquilidade do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, assim, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não obriga a filha a deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está cheio de casos nos quais as separações mais penosas são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. A distância não diminui nenhum respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o verbo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar a pai e mamãe, nem do sentimento de ternura paternal. Terão mais razão ainda se entendermos em seu sentido mais profundo. Eles tinham como objetivo mostrar, por uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Leonardo, esse é o grande foco do Cristo em nossas vidas, aproveitar o presente para que tenhamos uma estada melhor, inclusive no futuro. E com isso, é importante que se diga, Jesus não queria uma construção, a educação de ansiosos, não. Ele não queria tornar as pessoas ansiosas, melhor dizendo, preocupadas com o futuro antes da hora, mas sim atentas ao presente e a todas as oportunidades que não são poucas que nos aparecem e que muitas vezes nós procuramos desculpas para não seguir com essas oportunidades. Ele faz aqui essa analogia desse trecho, Kardec faz a analogia, Kardec e os espíritos, de filhos, maridos, enfim, pais, que precisam deixar suas famílias para defender sua pátria e nós sabemos que isso se deu e infelizmente nesse caso ainda se dá muitas vezes países em guerra, esses pais, essas filhas, esses filhos, hoje as mulheres também estão se alicerçando nas forças armadas muitas vezes, maridos, esposas, enfim, acabam tendo que se dedicar a uma missão mais importante neste caso do que a própria missão da família. Então, assim, nesse momento Kardec nos traz essa importância de que muitas vezes a experiência, ou melhor, a oportunidade e o serviço se apresenta, né, Leonardo? muitas vezes fazendo com que nós não tenhamos condições de harmonizar outras preocupações, né? Talvez o maior exemplo disso talvez seja a morte, né, Leonardo? Porque muito, aliás, todos nós um dia vamos seguir para a espiritualidade e algumas vezes nós seguimos cedo, seguimos aos 20, aos 30, antes que isso, mais tarde do que isso, né? E muitas vezes seguimos deixando pessoas que nos são caras e até algumas vezes são, entre aspas, dependentes, né? Nem por isso nós deixamos de seguir nossa existência, né, Leonardo? Então, essa mão do arado ela tem um sentido bastante amplo, né? E mais uma vez, nós sempre falamos isso aqui, a importância desse trecho do Pai Nosso, né? seja feita a vossa vontade. Então, nós somos chamados ao serviço com o Cristo que fiquemos em paz e tenhamos condições de seguir esse serviço. É claro que ele deixa aqui muito claro da importância de tentar conciliar a atenção, né, das nossas outras responsabilidades, né? Mas a vida é assim, né? A vida, ela nos traz mudanças, né? e muitas vezes essas mudanças elas demandam sacrifícios, né? É, são várias as situações em que pode haver esse distanciamento nosso, da família ou de pessoas que não são caras. Vale lembrar que um desses distanciamentos extremamente relevantes são as reencarnações. Quer dizer, quando nós chegamos aqui para uma nova reencarnação, lá no plano espiritual permanece uma parte significativa, até a maior parte daquilo que nós chamamos do nosso agrupamento familiar. E aqui, enquanto encarnado, são várias as situações em que isso acontece. Houve a citação do caso daqueles que vão para a guerra para defender a prátria, mas eu quero lembrar aqui de uma coisa que talvez não envolva algo tão trágico aí como a guerra. Lembrando aquilo que aconteceu e que acontece ainda com muita frequência com os nossos irmãos lá do Nordeste e que muitas vezes, atravessando dificuldade para poder manter a sua família lá, ele vem para o Sul, para o Sudeste, a família permanece lá na casa de origem e fica muito evidente que não existe um rompimento dos laços, porque tanto é que mensalmente ele manda o dinheirinho lá para a sua família, até que chega a uma hora em que ele consegue trazer a sua família para uma convivência junto aqui, ou então muitas vezes ele retorna em condições mais favoráveis para o local de origem. Então, qualquer uma dessas hipóteses, eu diria o seguinte, não existe o rompimento das ligações. Elas podem ser, porque existe uma ligação espiritual, e a ligação espiritual não depende de uma presença em nós estarmos frente a frente, nós podemos estar distantes, quando nós estamos nos lembrando com carinho, com amor de alguém que está distante, nós estamos simplesmente fortalecendo os laços que existem. E mesmo com aqueles do nosso agrupamento familiar que permanecem no plano espiritual quando nós chegamos aqui, essa ligação continua existindo. Nós podemos não ter uma percepção muito clara de como isso acontece. mas no caso que foi citado daquele que foi lá para a guerra. Então, tem duas hipóteses, ele pode voltar ou ele pode sofrer a perda da sua vida indo para o plano espiritual. Eu pergunto, há o rompimento dos laços entre esses? De forma nenhuma, porque quando nós estamos diante de ligações aonde nós encontramos o amor como base para isso, não existe o rompimento, o que não significa que em determinadas circunstâncias as pessoas podem se afastar e romper os seus vínculos. Agora, quando isso acontece é porque originalmente já não haviam vínculos. Quer dizer, é alguma coisa que não tinha a força necessária, porque quando nós estabelecemos uma ligação forte espiritualmente, não há o que venha nos separar. É, bem lembrado. E lembrando até da sabedoria de Kardec na construção do Evangelho e dessa lógica que faz o encadeamento dos capítulos. O capítulo anterior é indissolubilidade absoluta do casamento. Então, e na sequência nós vemos com a moral estranha estreando esse trecho aonde deixa muito claro que às vezes compromissos maiores chamam as criaturas a seguir os seus caminhos. a vida é isso, a vida é mudança o tempo inteiro. É muito bem lembrada essa questão dos nossos irmãos do Nordeste. Isso se dá em praticamente boa parte dos países, se dá entre os países. Aliás, eu próprio sou o exemplo disso. Meu avô foi para o Brasil em 1949 e deixou sua esposa e seus filhos em Portugal, porque Portugal vivia uma ditadura na época e não tinham o que comer em Portugal e o Brasil naquela época era tida como uma terra de oportunidades. Então, ele foi para Portugal, ou melhor, saiu de Portugal, foi para o Brasil, trabalhou alguns anos guardando dinheiro para poder mandar para Portugal para minha avó e meu pai e meus tios mudarem-se para o Brasil. Mas ele não deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer, atravessar o oceano, começar uma nova vida, mas manteve essa responsabilidade de depois trazer a sua família. Muito bem lembrado, os nossos irmãos do Nordeste do Brasil são craques em fazer isso. É gente muito corajosa e gente muito responsável, por exemplo, pelo crescimento do Sudeste. Se não fosse os nossos irmãos do Nordeste, São Paulo não seria o que é, se não fosse os nossos irmãos do Nordeste, que muitas vezes largaram uma vida muito dura para poder vir para uma terra de mais oportunidades, crescerem com isso, fazer crescer a terra para onde vieram e depois também trazer para esse crescimento os seus amados. Gente muito corajosa que aceitou seguir adiante e não ficou ali parado, como diz uma música, uma música que com certeza o Leonardo conhece, parado com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso que Jesus não quer da gente, ele quer que a gente bote a mão no arado. Vamos ler aqui algumas mensagens que chegaram de queridos irmãos e queridas irmãs nossas. Jari Omar de Santo Estevão da Bahia deixa o seu boa noite, Lúcia Vasconcelos nos diz bem-vindos à casa dela, ela que é de Natal do Rio Grande do Norte, nossa querida Maria Esther de São Paulo deixa o seu boa noite, assim como Custódio Conrado, ele que é de Natal no Rio Grande do Norte, a Célia de Socorro diz, quero agradecer a todos que nos traz esse evangelho no lar, aquece todas as minhas noites, gratidão, que coisa boa Célia de Socorro São Paulo, gratidão minha irmã. Boa noite André, uma amiga me disse que não se ama com o coração e sim com a alma, pois quando desencarnados o coração vai com a carne, então de onde vem o amor, Helena Virgílio de Araraquara, a gente tem uma necessidade enorme né Helena, de colocar tempo e local das coisas há essa crendice de que o coração é o órgão do amor, até disse que a aliança fica na mão esquerda porque aqui teria uma veia que vai direto ao coração, acreditamos que a lua é dos apaixonados, como se Deus não tivesse nada para fazer e resolvesse assim, vou colocar a lua aqui para alegrar os apaixonados, não, na verdade não é assim Helena, na verdade o amor vem de nós espíritos, na medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos exercitando esse conhecimento, vamos percebendo a nossa responsabilidade conosco, com as pessoas que nos cercam, com a nossa possibilidade de crescer com isso, isso é o amor, o amor é o conhecimento, a religião do futuro, a religião do futuro minha irmã, não é o espiritismo, não é o catolicismo, a religião do futuro é o amor, então não está no coração que vai com a carne, está com o espírito, o espírito que pratica o amor, lembrando que Kardec quando tenta interrogar os espíritos superiores acerca do amor, não tem deles uma profunda explicação não, porque eles chegam a dizer que é algo tão complexo para nós, que faltavam palavras para que nós compreendêssemos, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, na minha opinião, eu queria até ouvir o Leonardo, mas na minha opinião é o maior documento sobre o amor, não sobre o amor Eros, não sobre o amor de uma criatura pela outra, eu ia falar de um homem pela uma mulher, mas graças a Deus isso já não é mais importante hoje, o amor de duas, o amor, o amor romanceado, entre duas pessoas pouco importa, mas o amor ágape, o amor da caridade, né? Leonardo, o que você acha? Eu acho a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, uma aula daquilo que é o amor, e definitivamente não está no coração, né? Eu suponho que você está se referindo àquele que diz que se não tiver amor ele não tem nada, né? É, só isso, ele só fala isso, só. É, sem dúvida, mas voltando à questão do coração, de qualquer forma eu acredito que quando nós amamos nós beneficiamos também esse coração físico, porque do contrário, quando nós guardamos mágoas, ressentimentos, nós acabamos criando dificuldade para o nosso organismo físico, então ainda que o amor não nasça por lá, mas ele passa por ali fazendo algum benefício para a nossa estrutura física, mas o Paulo estava, estava certo, eu não consigo reproduzir aqui, é um trecho muito bonito, mas a conclusão, se nós tivéssemos as outras duas coisas que ele falou, que eu não me lembro agora para reproduzir, mas que se nós não tivéssemos amor, nada teríamos. Então, o amor é a essência da vida, é aquilo que faz com que nós possamos caminhar na direção de compartilharmos com Deus a felicidade que é aquele que ele nos reserva na trajetória de nossa evolução, não? É isso aí, a primeira carta aos Coríntios de 13 é longa, eu não me lembro dela inteira, mas aquilo que mais simplifica toda a carta é quando ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens, ou seja, que eu fosse um grande poliglota, e dos anjos, ou seja, conhecedor dos desígnios, dos segredos da divindade, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. então assim, é preciso ter caridade, é preciso que é o amor em ação, né, Helena? E também agora, falando aí do que o Leonardo nos... Existe uma explicação científica, inclusive, porque que o coração funciona melhor, até já falei isso aqui algumas vezes, de uma pesquisa que se deu no ano de 2019, na Universidade de São Paulo, ou melhor, não, na Escola Paulista de Medicina, quando um cardiologista separou dois grupos, gente que tinha dificuldade em perdoar e gente que era... tinha mais tranquilidade em perdoar e não guardar mágoas, e o pessoal que era mais... mais tranquilo, que perdoava com mais facilidade, tinha experimentado infartos agudos do miocárdio em quantidade muito menores do que o outro grupo, né? Isso é muito fácil de explicar, né? Todas as vezes que nós estamos na antítese do amor, nós estamos no perigo, estamos no medo, né? Quando nós estamos no perigo, estamos no medo, há um comando neuroquímico, né? Que é um mecanismo inclusive de proteção, que nós tínhamos lá desde a época que nós estávamos lá nas... por assim dizer, vai nas cavernas, né? Nós cruzávamos com a fera e naquele instante, entre aspas, no nosso cérebro um grande grito de perigo sinalizava e num processo de sinapse célula a célula do corpo mostrava que a coisa não estava bem, nós ganhávamos uma porção a mais de noradrenalina, adrenalina, dopamina e outras tantos, né? Pra quê? Corre, nego, senão você vai virar almoço, né? Então, a aceleração cardíaca, há uma série de mudanças interiores. Quando nós estamos distantes do amor, estamos assustados, estamos medrosos, estamos enraivecidos, né? Antítese do amor, né? Nós estamos aqui disparando esses neurotransmissores um tempo inteiro, uma reação em cadeia-cidade de tal forma que os órgãos não andam, não é só o coração, não, não andam em perfeito compasso, né? E o coração, que é o trabalhador mais importante, por assim dizer, do corpo, passa a não fazer o seu serviço corretamente, né? Mas, você vê, o comando vem do cérebro, né, Helena? Mas nós afastamos, mas nós afastamos mais ou menos do tema da noite. Bernadette Vaz, de Palmeiras, Santa Catarina, que bom este tema, sempre tive dúvidas sobre essa parte do evangelho. A Cléria, de Lavras, Minas Gerais, deixa a boa noite, diz que está sempre ligada no programa, diz que estudou o capítulo esses dias, vai adorar refletir o capítulo com eles. E mais um monte de gente nos manda mensagens muito amadas e muito queridas aqui. Vamos dar uma passadinha rápida lá no pessoal do YouTube, ou melhor, vamos primeiro no pessoal do Face, Cineide Oliveira, ela que é de Castro Alves, na Bahia, deixa o seu boa noite, viu uma Lima também, Ivanir Souza, de São José do Rio Preto, Maísa, Bahia, Fóreo, de São Paulo, capital, parabéns pelo evangelho tão gostoso, que bom, né, Maísa, que Kardec deixou isso pra gente, uma obra tão gostosa de estudar. Denise Monteiro, ela que é de Patos, na Paraíba, deixa paz e luz, de Urupês, em São Paulo, Henrique Roim Arvani, né, deixa o seu boa noite, e mais um monte de gente boa, isso pessoal lá do Facebook, e no YouTube, rapidinho, Aparecida Martins, deixa boa noite, com fé, amor e gratidão, e Neves Dunes, boa noite, amigos. Vamos voltar aqui pro estudo da noite, vamos ler mais um trechinho do evangelho de hoje. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo, aliás, já lemos isso, um pouquinho mais adiante, desculpa, gente, vamos lá, deveriam, além disso, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que uma civilização moralmente mais avançada. Esses laços, mais fracos entre os povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A separação, por si só, é necessária ao progresso tanto nas famílias quanto nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se misturam entre si. É uma lei da natureza, tanto no âmbito do progresso moral quanto no progresso material. As coisas são observadas apenas sob o ponto de vista terreno. O espiritismo, Nolas, apresenta de um ponto mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não são desfeitos nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. É uma verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Esse é um trecho de mistério importância, né, Leonardo? Porque a separação é algo que é natural, momentânea, mas ela é natural no ciclo da vida. Você nos falou aqui da separação da encarnação, tem a separação da desencarnação e tem a separação por responsabilidades outras, né? Filhos, muitas vezes, que têm que deixar suas mães, seus pais em um país para buscar uma oportunidade de vida melhor no outro. E daí a importância de sermos menos egoístas, né, Leonardo? E fortalecermos essa crença que é tão bem citada aqui, desse amor que não se destrói com a distância. se alguém que nós amamos precisa partir e ele vai aqui no extremo da morte quando ele fala dessa partida, fiquemos em paz porque o amor não se desfaz em função dessa distância física, né? Ah, ficou bem claro que, né, em situação alguma esses laços são desfeitos. Agora, eu quero lembrar aqui algo, eu acredito, importante nessas ausências da família quem exercita isso com maior consciência é a mulher que, quando vem o casamento é comum que ela deixe a sua família mas também acontece com o próprio homem hoje, quer dizer, antes que na família era aquela família mais expandida normalmente a mulher ia se juntar com os elementos da família do homem mas hoje tanto a mulher quanto o homem quando se unem pelo casamento constituem o núcleo de uma nova família mas continuam ligados com as famílias de onde eles vieram tanto é que agora no próximo domingo vão fazer alguma coisa nessa direção é o dia do pai então é o dia de visitar o pai e está o dia da mãe existem várias datas várias situações as datas de aniversário em que esses vínculos são fortalecidos e hoje eu acredito que os próprios meios de comunicação facilitam ampliar essa ligação é pelo WhatsApp é pelo Facebook é por tudo isso que está à nossa disposição isso mostra que a manutenção desses laços é algo que vai gradativamente se fortalecendo aí é mencionado que lá atrás numa época mais primitiva esses laços não eram tão fortes mas nós percebemos que por vários motivos esses laços estão fortalecendo viva a internet então que está ajudando também a fortalecer esses laços você sabe que eu me lembrei agora de um querido amigo Leonardo repórter apresentador de eu não sei agora acho que se não me engano acho que está na banda de esporte nosso querido Celso Miranda durante muitos anos ele foi comentarista da Fórmula 1 e eu trabalhei com ele um bom tempo na TV Cultura e uma ocasião nós estávamos batendo um papo sobre sobre espiritualidade ele conhecia praticamente nada de espiritismo e sabia que eu era espírita e falou rapaz eu não conheço nada disso nunca estudei nem nada mas você sabe que tem uma coisa que acontece comigo de vez em quando que é muito impressionante de vez em quando eu estou parado em algum lugar não importa onde não importa a hora eu sinto uma presença muito forte e muitas vezes essa presença vem como se fosse um beijo né e ele falou isso e chorou um homem que eu trabalhei com ele algumas vezes nunca vi né tamanha essa essa lembrança que essa presença trazia pra ele e eu na época sabia muito menos do que sei hoje né intuído certamente falei pra ele é alguém muito caro muito cara a você muito provavelmente que de vez em quando vem te dar um abraço né e eu creio nisso firmemente então essa distância ela ela pode existir do ponto de vista físico geográfico mas ela não existe do ponto de vista do amor né então tenhamos paz em nossos corações vamos aprender a libertar os nossos amores não vamos ficar retendo filho filha marido esposa não vamos ficar retendo ninguém se as pessoas tiverem seus compromissos seus afazeres seus trabalhos se elas precisarem pegar a mão no arado fiquemos em paz e tenhamos a certeza que tá tudo certo nesse caminho a Arminda Neto aqui mandou uma mensagem pediu pra comentar que nós somos mil nós somos mil nós somos mil desde que Jesus é cinco bilhões aí a gente aceita cem mil tá bom minha querida gratidão minha irmã Arminda Neto mandou uma mensagenzinha pra gente lá no YouTube e Eliette Martins diz que adora ouvir o programa aqui e a Regina desmancha prazeres dizendo dois minutos todo mundo trazendo mensagem de amor de paz e a Regina com essa grosseria dizendo só dois minutos pra gente Leonardo mas tudo bem a gente ama ela do mesmo jeito mas tá certo nós precisamos entregar o programa então meu querido irmão minha querida irmã vamos fazer aqui a nossa prece rapidinho pra gente entregar no horário você caso possa e caso queira cerre os seus olhos e vamos nos envolvendo nessa energia de amor e de paz onde a espiritualidade amiga nos traz os fluidos tão necessários pra que nós espíritos espíritos passando pela experiência da carne os nossos irmãos espíritos que já passaram por ela todos nós possamos beber dessa luz dessa paz que nós possamos receber nesse instante o remédio na dose exata de nossas necessidades mas principalmente a alegria de viver a fé no futuro perseverança rogamos esses amados irmãos que possam também nos auxiliar na assepsia do nosso ambiente de trabalho nosso ambiente doméstico pedimos também nesse instante por aqueles irmãos aquele irmão aquela irmã que nós sabemos que está passando por um momento que precisa de um apoio espiritual de uma energia de amor vamos rogando esses irmãos queridos que também possam acolher com muita paz e luz aqueles que retornam pra espiritualidade e como fazemos todas as noites vibrar amor paz saúde psíquica aos nossos irmãos da área da saúde da ciência pra que encontrem forças e sigam trabalhando nesse momento tão importante pro planeta terra e assim profundamente grato nós vamos agradecendo esse bom evangélico e vamos pedindo licença ao nosso irmão querido e ao nosso papai pra encerrarmos esse estudo que assim seja graças a Deus Leonardo querido uma ótima noite pra você meu irmão pra você também André e para os nossos amigos que acompanharam pela TV Mundo Maior pela Rádio Boa Nova que todos tenham uma excelente noite é isso aí uma boa noite pra você meu irmão meu irmão plantão do evangelho no lar volta amanhã às 18 horas viralizando o amor e a solidariedade a gente já perdoou você tá Regina beijo no coração de todos você acompanhou plantão do evangelho no lar eu iniciei a minha abstinência